ebeno Ichno' allá arquidruida Ichno' allá arquidruida, ok é um druida contra um druida. tem um patada tem um patada O que um druida contra druida quer? Patada é bom que tira as... Patada é bom, ponto Bifurcação é bom, é, naturalizar nem tanto Eu vou manter uma patada só, né, velho Duas eu acho exagero Eu quero outras coisas, eu quero ramp O que eu quero? Eu quero ramp Eu quero nutrir e eu quero crescimento silvestre Bifurcação é bom Tamo junto aí Ok, vamo lá, druida contra druida Isto não há lá, arqui druida Isto não há lá Isto não há lá que na linguagem dos druidas Significa, vou socar sua cara Tá, pra quem não conhece aí a língua dos druidas Ok, então fica já O... O aviso Vou socar sua cara, arqui druida Brutossauro da caverna? Nem sei o que que é isso, velho Ontem meu core, eu aipou com 6% no fat de heróico Deu até dor no coração Falta DPS, né, claramente Ah, 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 doce essência Ok, é um token também É um token também, mas eu tô com muito mais carta na mão, né Olha, é aquela coisa O cara saiu na minha frente com 2 ramps Olha só, o cara saiu na minha frente com 2 ramps Tá Eu vou arriscar tudo neste momento Ok Se ele der uma patada, eu quito Se ele não der uma patada, a gente praticamente ganha o jogo Fechou? Próximo turno é turno 4 Eu consigo com rugido Eu não consigo rugir Mas eu consigo dar mais um mais um E bifurcação, se pá Será que eu dou um bosque dos fogos fatos aqui Sem nenhum tipo de backup? Uma patada dele me regaça, velho Mas vamos arriscar isso aí Vamos arriscar isso aí Porque ele já gastou praticamente tudo que ele tinha Ele tem duas cartas na mão A chance é pequena Mas ela existe Vai tentar comprar alguma coisa? Mas você não vai ter mana pra tirar Você pode tirar uma Ok, comprou 2 cartas É porque ele rampou tudo, é lógico Ele rampou tudo e não tem mais o que usar agora Uma ira Ira? Ok Uma ira Removido no déspota Não usou o poder heróico Ok Alma da Floresta Será que eu gasto com isso? Alma da Floresta e no próximo turno Acho que a Alma da Floresta é bom, velho Acho que a Alma da Floresta é muito bom Porque ele pode ter comprado uma patada agora Acho que a Alma da Floresta é o canal, velho Eu dou 4 de dano Ou até mesmo eu tiro Eu tiro o déspota Acho que é uma boa É uma boa É uma boa E no próximo eu tenho o poder da selva e rugido Acho que é a jogada É a jogada A gente tira aqui Aumentando o poder de fogo para 7 Acho que é a jogada Vamos ver Já dá para rugir e poder da selva Ou dá para meter uma inventora Vai ficando cada vez mais suscetível na verdade É Ok É rugir e poder da selva aqui não faz muito sentido Ou faz Na verdade uma patada aqui consegue me Bifurcação Eu fico com 4 Mas eu não consigo Caralho Ele pode ter peste incontrolável Se ele não tem patada Ele tem peste incontrolável Vai ser complexo Vamos fazer isso Mais um mais um E rugido A gente começa a dar um pouco de dano Um aqui Outro aqui Outro aqui E 10 de dano aqui Vamos lá Se ele der uma peste Não vai ser uma peste gigantesca Ainda tenho bifurcação no próximo turno Tem patada Cipá Uivo feroz É um maligus Ok Não vai ser uma peste gigantesca Como a gente falou É um maligus É um maligus druid Dá para tirar essa peste Ele já usou a praga A peste 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 lenta Peste peste lenta Será que a gente mete um inventor e depois bifurcação? Poderia ser uma Acho que é uma boa jogada Inventor e depois bifurcação Uno set Não é um maligus Não tem base Ser um maligus Mas ele vem com as cartas um pouco diferentes Claramente cartas um pouco diferentes Eu poderia naturalizar o 10 para o Tarkano Mas também Eu não quero dar duas cartas para ele Obviamente Porque são decks de controle São decks que tem muito recurso Muito valor Eu estaria dando um valor gigantesco na mão dele Não quero fazer isso Tá sem carta Não Mais um de ataque Mais um de ataque Mais um de ataque Ok Ele evita que eu retire um pouco mais facilmente esses taunts Apatado Ok Tirar um pouco de valor da mesa Atirar os os taunts Isso é bem chato Isso é bastante chato Beleza Agora eu estou na defensiva É um pouco diferente Agora eu vou comprar cá Nós temos uma quantidade de mana parecida Mas eu não gastei muito recurso É... A parte Do bosque de fogos fatos E... Do... Da Dilma, né Eu ainda tenho peixe controlável E o catador casco forte Então eu vou comprar a carta Deixa ele encher a mesa E aí eu vou tentar fazer O que ele fez comigo agora Que é dar essa virada É dar esse contorno É dar esse dibre É usar os meus recursos Para conseguir ganhar a mesa de novo Cara Nossa Token Druid Mirror Match É um... É uma partida interessante, né Se pensar bem É uma partida bem interessante É Maligus, né Ok Não é token É Maligus A gente tinha comentado Essa possibilidade É Aí na questão do Maligus Não posso tomar mais dano Já tomei bastante Naturalizo isso aqui Não, era peste primeiro Era peste primeiro Era peste primeiro Naturalmente foi um erro de cálculo Naturalmente foi um erro de cálculo Era peste primeiro Tudo bem Tudo bem Ele perdeu o Maligus O que ele tem aí Para trazer esse Maligus de volta? Porque eu não entendi Ele usar esse Maligus agora Nossa Nossa Era peste primeiro Era peste primeiro Uivo feroz A morte é eterna A morte é eterna Meu turno não Meu turno não Saronita e patada É bom também Mas eu não consigo remover Saronita e casco forte Patada e casco forte É uma boa jogada Porque eu consigo limpar a mesa E não tem muito mais Que ele possa fazer Patada aqui Casco forte Retroler a mesa O que ele pode ter agora De diferente É outra peste Porque ele só usou uma O Maligus já foi para o saco Então ele não tem tanto spell power Assim para dar na minha cara Duas infestações Dez de dano Estratou de seronita Alma da floresta Tem bastante coisa O que esse cara está querendo ainda? Jastuzinho Show Esse druida pode ser Um triplo condition Maligus Togwego E Mechatum Puta merda Ele pode usar o flup Com o Maligus Mas é que Ele está gastando As spells dele Ele está gastando Todas as spells dele Gastou spell Para caralho Por via das dúvidas Deixa eu comprar Cinco de armadura Aqui Como é que está aqui A questão de Talvez ele pode ser O que o Togwego faz? Ele troca o meu deck Com o deck do cara Deixa eu comprar minhas cartas Então Foda-se Pé, já é controlado Maravilhoso Sem problema Rama da árvore do inferno Do mundo Ok Marfurio para os chilenos Boa furio para os chilenos Será que eu mando um bosque Em um alma da floresta? Acho que seria uma boa Bosque, alma da floresta Mais o que? Bosque, alma da floresta Tira esse aqui Ambrosia Vamos ver Tem um bifurcação ainda Tem um bifurcação no deck Tem um 8 cards no deck Ele passa, se não me engano Ele passa essa fadiga para mim No deck dele lá Ele passa essa fadiga para mim Vamos lá Um chablau aqui Um rugido aqui Será que eu consigo Comprar a bifurcação? Senhor Blizzard Vamos conversar Não, nutrizinho Ok Está de boa Eu consigo nutrir ainda, né? E puxar o resto É, mas aí eu só tenho De qualquer forma Eu só tenho carta para o rugido O que eu posso pegar ali? Patada Despo Tarkano Despo Tarkano Vamos rugir Porque o Despo Tarkano Ele não encaixa aqui De qualquer forma Nesse turno Bom, 6 3 Vamos ver se dá letal ali Acho que deu, né? Porra, já tinha letal Há muito tempo Isso que dá Não saber fazer conta PG, Blizzard Ah, eu fico olhando As possibilidades De compra de carta No meu deck Sendo que já tem letal Há muito tempo Já tem letal Há muito tempo Olha o life do cara Ali, velho Faz as contas Ali, ó Já tem letal Há muito tempo Já tem letal Há muito tempo Tá perdendo seu tempo Você é burro Você é burro Tchau